Mopo Spray com Reservatório A solução perfeita para facilitar e agilizar suas tarefas de limpeza. Este Mopo Spray inovador e eficiente é projetado para proporcionar uma limpeza impecável. Possui um design ergonômico e leve, com um gatilho de acionamento suave, você pode pulverizar a quantidade ideal de solução de limpeza, evitando desperdício de líquido e garantindo uma limpeza eficiente. Este Mopo possui um sistema de microfibra de alta qualidade, que é lavável e reutilizável, o que o torna uma opção econômica e sustentável. O Mopo Spray Gemad é a solução perfeita para tornar suas tarefas de limpeza mais fáceis e eficientes. Não perca tempo, adquira o seu agora mesmo e descubra a diferença que ele pode fazer na sua rotina de limpeza. Link abaixo.